Oi pessoal, tudo bem? Na lição de hoje a gente vai falar sobre o batismo e a tentação de Jesus. Na lição 1 a gente viu sobre a pré-existência, o nascimento e a infância de Jesus e agora a gente vai falar sobre o batismo dele e sobre a tentação. Mas antes de entrar nesse assunto a gente precisa conhecer um personagem importante nisso que foi João Batista, tá? Então a chegada do Messias, a chegada de Jesus foi pré-anunciada, então a gente vê textos como Isaías 43, a gente vê textos como Malaquias 4, 5 que falam sobre um profeta que viria para anunciar a chegada de Jesus e esse profeta era João Batista. Então algumas coisas interessantes para a gente falar sobre João Batista, né? E entra no nosso primeiro tópico da revista que é Voz do que clama no deserto, tá? João Batista era filho de Isabel, né? Então a gente vê um pouquinho na Bíblia, em Lucas principalmente, no início, nos primeiros capítulos, que Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel e Isabel está grávida de João Batista. E a Bíblia fala que desde o vento de sua mãe ele era cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito. E nesse nascimento de João Batista, é uma história bem bacana, eu acho que vale a pena vocês procurarem e lerem depois, mas o nome João significa Jeová, é cheio de graça. E esse nome foi escolhido pelo próprio Deus, anunciado pelo anjo Gabriel ao seu pai, o pai de João Batista, que foi Zacarias, né? Ele tinha uma missão muito importante, a missão de João Batista era preparar o caminho do Messias, falando ao povo para se arrepender de seus pecados, né? Ele clamava o arrependimento, anunciando que o Messias viria. E João tinha hábitos muito peculiares, ele era comparado até Elias, ele foi confundido até com Elias, porque pelos seus hábitos serem parecidos. Então, por exemplo, ele vivia no deserto, ele comia gafanhotos e mel, se vestia com roupas feitas de pele de camelo e de cinto de couro. Então, eram hábitos peculiares. Mas esse homem de hábitos peculiares, a sua palavra era muito importante, o arrependimento de pecados. Então, quem se arrependia, ele batizava no Rio Jordão, né? Então, ele ia batizando as pessoas no Rio Jordão de quem se arrependesse dos seus pecados, né? No tópico 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada de Jesus. Mas é importante ressaltar ainda sobre João Batista, que ele não era um homem orgulhoso, ele era humilde, né? É um grande ensinamento que ele dá, porque quando perguntam pra ele, quando os fariseus perguntam pra ele se ele era o Messias, ele responde que não, e que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. Então, ele reconhece a grandeza de Jesus e ele é humilde, né? Ele não quer glória pra si, ele quer servir a Deus, né? No tópico 2, este é meu filho amado, a gente vai ver um pouquinho sobre o batismo. O batismo de Jesus, né? Então, o batismo de Jesus, eu vou ler o texto, eu vou ler pra vocês Mateus, capítulo 3, e eu vou falar um pouquinho nos versículos 15 a 17. No início, nos versículos 13 e 14, Jesus pede que João o batize, né? Ele chega, João o reconhece, fala que ele é o Messias, é ele que o povo estava esperando, e Jesus pede a João que ele o batize, e João fala, eu careço ser batizado por ti, e você vem pedir pra mim te batizar? Porque João achava-se indigno de ser batizado, de batizar Jesus. Ele achava que Jesus devia o batizar. E Jesus responde, né? Então, 15. Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa por hora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu, João permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E uma voz dos céus disse, Então, por que Jesus, não tendo pecados e sendo salvador, se batizou, né? Tem tantas, tantas respostas, mas acho que uma delas é pra dar o exemplo, tá? Porque quando a gente se batiza, a gente quer dizer com isso que a gente tá morrendo pra velhos hábitos, e se tornando uma nova criatura, que a gente aceitou a Cristo e a gente tá morrendo pro mundo e renascendo de novo, sendo uma nova pessoa. Então, Jesus, mesmo sendo sem pecados, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo aquele que vai salvar o mundo, ele deixa pra nós o exemplo do batismo. E era simbólico, né? Então, o versículo 15 diz que ele responde pra João que ele precisava ser batizado por João pra se cumprir as escrituras. Então, Jesus, ele viveu tudo que a gente vive aqui na Terra. Ele é o único que pode nos ajudar, porque ele viveu o que a gente tá vivendo, né? Ele cumpriu os mandamentos, ele foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. E o batismo fez parte disso também. Depois disso, a Bíblia fala que a partir do capítulo 4 de Mateus, que Jesus foi conduzido para o deserto a fim de ser tentado. Então, ele ficou sem comer por jejum, né? De 40 dias, né? E após esses 40 dias, o diabo vem, Satanás vem o tentar, tá bom? Então, o Satanás tentava tentar Jesus de diversas maneiras. Primeiro, ele falou, se tu és o filho de Deus, faça com que essa pedra se torne pão. E Jesus fala um versículo que é muito conhecido, que é nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus já não cai nessa onda de Satanás, né? Depois, Satanás não conseguindo isso, leva Jesus até o alto do templo, né? O lugar mais alto do templo e fala, se jogue, porque diz que se você dá ordem aos seus anjos, eles vão te proteger e nada vai te acontecer. E Jesus novamente responde para Satanás, mas a Bíblia também diz, as Escrituras também dizem que não tentarás o Senhor teu Deus, não provarás o Senhor teu Deus, né? E, por último, Satanás tenta seduzir Jesus mostrando todos os lugares com riquezas e glória dizendo que se Jesus se curvasse a Satanás, ele daria tudo. E aí Jesus fala, aparta-se de mim, porque só o seu Deus se ajoelhará e só ele adorará. E nesse momento Satanás se aparta de Jesus porque ele não conseguiu tentá-lo, ele não conseguiu vencer, ele nunca ia conseguir, né? E por que Jesus foi tentado? Mais uma pergunta. Jesus derrotou Satanás e ele foi tentado como homem, né? Ele estava no corpo humano. Ele estava com fome, ele estava cansado, ele sentiu o que a gente sente. Se a gente abrir, então, a gente abrir em Hebreus, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz assim, Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. E se a gente, em um capítulo, dois capítulos à frente, no capítulo 4, versículo 15, diz assim, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus foi tentado para nos ajudar e nos deixar como exemplo. Ele foi tentado, ele passou por isso e só ele pode nos ajudar em uma tentação. Então, quando você é tentado, você sempre deve fugir do pecado, fugir de situações que vão te tentar. Mas se isso acontece, você deve recorrer a Cristo. Cristo é o único que pode te ajudar a vencer o diabo. E a gente deve resistir aos pecados, resistir à tentação de Satanás e ser aprovado como Jesus foi. Porque depois de tudo isso, Jesus foi aprovado, recebeu os cuidados e mostrou para nós, mais uma vez, a obediência ao Pai. Jesus era tão poderoso que ele não precisava, necessariamente, ter passado por isso. Ele poderia não ter sido batizado, porque ele não tinha pecado, ele podia não ter sido tentado. Mas em amor, em obediência, ele passou por tudo isso, porque ele precisava mostrar para nós o caminho a seguir. E mostrar para nós que ele entende os nossos sofrimentos, ele entende as nossas provações, as nossas tentações na Terra e que só ele pode nos ajudar a vencer todas elas, porque só ele venceu. Só ele venceu até a morte, né? E para guardar no coração, então, E uma voz do céu disse, Este é meu Filho amado, de quem me agrado. Mateus 3, 17.